Fala pessoal, 2021 começou com uma grande novidade, é que eu e minha amiga berranteira, Graciele Araújo, zootecnista, especialista em nutrição animal, juntamente com a equipe técnica de produção da Berrante, apresentaremos o Berrante News. Eu, sempre com o conteúdo sobre a cadeia produtiva do leite e a Graciele sobre a cadeia produtiva da carne. Todo esse conteúdo estará disponível no nosso canal do YouTube, você pode acessar o nosso canal, aproveitar para se inscrever para que você tenha todas essas notícias em primeira mão. Bom pessoal, 2020 foi um ano desafiador para o produtor de leite. No entanto, a recuperação dos preços pagos pelo litro de leite ao produtor no segundo semestre possibilitou uma melhor relação de troca, visto que os custos de produção alcançaram cotação recorde. E apesar das incertezas, 2021 começa com previsão de que o preço pago pelo litro de leite ao produtor siga firme, especialmente no primeiro trimestre, bem acima da média verificada no mesmo período do ano passado, quando a média Brasil era de R$ 1,46 pelo litro de leite. Vale lembrar que, em dezembro de 2020, o produtor rural recebeu, na média Brasil, R$ 2,12 pelo litro. Esse cenário se deve à baixa oferta de leite e às condições desfavoráveis de clima. As temperaturas elevadas e a falta de chuva prejudicaram as pastagens. Somado a isso, o elevado custo de produção dos principais componentes da ração, o milho e a soja. Olhando para a ponta final da cadeia, para o consumidor, a perda do poder de consumo, devido ao contexto da pandemia, ao fim do auxílio emergencial, a alta taxa de desemprego deve continuar a desacelerar o consumo. Isso, naturalmente, vai pressionar a indústria nos patamares pagos ao produtor. E, por mais um ano, os custos de produção devem ser o maior gargalo do produtor, o principal ponto de atenção. Porque o milho e o farelo de soja devem seguir em alta, estimulados pela alta demanda interna e externa. E o que fica de reflexão, pessoal, que a gente chama a atenção dos produtores de leite, é que nesse cenário é fundamental estar muito atento aos custos de produção dentro da fazenda, à eficiência técnica da sua produção. Dessa forma, é possível, sim, garantir margens positivas dentro da atividade. Meus amigos, nosso primeiro Berrante News fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, dá uma curtida, dá um like aí pra gente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. A gente também está aberto para sugestões de pauta, para críticas e para sugestões de conteúdo que possam auxiliar o produtor na tomada de decisão. Nos encontramos na semana que vem. Cheers! Tchau! Tchau!